Era uma vez As boas histórias começam assim e nos conduzem a um mundo de sonhos, de magia, de beleza, inebriando-nos a alma. Essa também começou assim, lá pelos idos de 1990. Era uma vez dois homens idealistas que imaginaram que seria muito bom se a doutrina espírita pudesse ser ofertada diariamente a todas as gentes. Não seria um programa doutrinário idealizado para espíritas, nem que desejasse conquistar prosélitos. Não. Um programa atendendo ao projeto da própria doutrina. Alcançar corações para o reino de Deus, para a alegria de viver, a gratidão pela vida. Transformar homens comuns em homens de bem, com gotas homeopáticas diárias, que falassem de amor, de compaixão, que falassem das coisas do mundo, do dia a dia, dos que fazeres de todos nós. O programa deveria ser dedicado ao povo, ao ouvinte, sem qualquer conotação de credo, raça, de idade, de classe social. E para ser o mais universal possível, seu destino deveria ser o coração de cada um, muito mais do que o intelecto. Não era para se pensar muito, mas para se sentir e se emocionar em cada audição. Palavras simples, comunicação direta e objetiva, assunto restrito e pontual que atendesse as necessidades humanas. Eis aí o perfil do ouvinte, que serviria de parâmetro, sobre o alcance de cada mensagem. Era aquele que, estando no transporte coletivo, lotado como sempre, ao ouvir a mensagem, mesmo sem poder prestar muita atenção, entendesse o recado. mesmo ouvindo pouco, mas sentindo tudo, de modo que fosse suficientemente envolvente, que tirasse sua mente e sua emoção do desconforto que enfrentava pelo tempo que durasse. Ele, aprovando, estaríamos no caminho certo. Por mais incrível que pareça, assim aconteceu. Napoleão Araújo e Maurício Roberto Silva, os idealistas, procuraram a emissora e lá encontraram Paulo Roberto Oliveira, com know-how de programas radiofônicos, com experiência em termos de tempo e horários. E a sugestão foi de cinco minutos de duração e em horário em que as pessoas estivessem se movimentando para o dia. Em casa, se preparando para sair ou para assumir as tarefas pela frente. Nos seus carros, no trânsito. Nas empresas, iniciando o expediente. E claro, o nosso usuário do transporte coletivo, firme na lida inicial do dia. E muitas coisas foram se descobrindo na sequência. O idealista da emissora, que se tornaria posteriormente na voz do momento espírita, tinha fortes raízes com a federativa. Coincidência? Não. Essa, como tantas das coisas que nos acontecem, são daquelas linhas traçadas pela divindade e que determinam o alcance dos objetivos maiores. Ele é consorciado com o Lia, que tem como avós maternos Lauro Schleder e Tereza Paraná, filha de Sebastião Paraná, um dos fundadores da FEP e seu segundo presidente. Lauro Schleder, segundo informações do amigo e médium espírita Divaldo Pereira Franco, é o coordenador espiritual do programa Momento Espírita. Nada é fácil ou nasce pronto, perfeito. O programa passou por uma fase experimental. Sofreu interrupções, motivo pelo qual somente consideramos a sua existência, a partir do mês de maio de 1992, quando se efetivaram as transmissões pela Rádio Ouro Verde às 6h55 da manhã em Curitiba e nunca mais pararam. Conhecido nacional e internacionalmente, foi adquirindo cidadania e sendo requerido pelos confrades que o desejavam veicular em suas cidades. Depois, diretamente por emissoras, considerando os altos índices apresentados no Ibope. E lá se vão 30 anos. Hoje, é veiculado em 19 estados brasileiros. As emissoras cadastradas, em sistema específico, fazem download dos programas, o que permite que o programa veiculado na capital paranaense, berço do programa, seja o mesmo veiculado em todas as demais localidades, no mesmo dia. Multiplicaram-se os produtos no decorrer dos anos, podendo-se contar 35 CDs de textos, 8 CDs com trilhas musicais exclusivas, 2 CDs para o público infantil, 1 DVD animação, 12 livros, 2 pen cards. Em 2018 e 2019, foram produzidas agendas para os anos subsequentes. O site, no ar desde março de 1998, foi recebendo adendos e hoje se apresenta em 5 idiomas. Português, francês, espanhol, inglês, italiano, com locução nos dois primeiros. Ao longo desses anos, manteve-se o locutor. O corpo de redatores sofreu algumas alterações. Também a dos revisores e tradutores. Contudo, o trabalho jamais feneceu, nem perdeu qualidade. A FEP investiu em estúdio próprio para as gravações. E uma pessoa sensível, que quando prepara a mixagem, sente ao seu redor muitos invisíveis do bem, cria efeitos sonoros especiais para cada texto. Uma pausa estratégica na locução, o som de um piano, a chuva que cai, trovoadas, silêncio, e a voz do locutor que se sobressai novamente. Em 2006, a FEP obteve registro da marca nominativa com as renovações periódicas devidas. Sempre aprendendo, melhorando, burilando sua qualidade, atento às inovações, um novo produto conquistou mais e mais corações em abril de 2020, com o lançamento pelo canal FEP do Momento Espírita Filmes. Os textos ganharam imagens, cor, movimento, primorosa concepção, trilhas sonoras compostas ou adquiridas de artistas internacionais, especialmente para cada texto, tudo atendendo a rigoroso detalhamento, qualidade primorosa, de um coração de artista, espírita, idealista. Já viram que a tônica do programa é o idealismo, primor na concepção, cuidados extremos com direitos autorais. E o ano de 2021 foi o ano de conquistar as redes sociais e as plataformas digitais. O volume 35 do CD Momento Espírita foi lançado pelas plataformas digitais, sendo ofertado fisicamente on demand. Seguiram-lhe os anteriores a pouco e pouco, conquistando espaço mais e mais e tendo assegurados os seus direitos autorais. Chegamos a esse patamar. 30 anos. Agradecidos a Deus pelo trabalho realizado, pelos tantos benefícios espalhados, alguns conhecidos, a maioria desconhecidos. O importante é que a semeadura se fez e prossegue ininterrupta. Oxalá possamos acrescentar muitos outros anos a essa tarefa iluminativa. Quantas bênçãos mais nos reservará o amanhã. 13 dias da Alemãe ... O que é o que é o que é?